Estamos ao vivo, e aí, seus nerds, beleza com vocês? Bom, estamos de volta no esquema de fazer as gravações pra revisão, pra você puder estudar quando, como e onde quiser, mas eu condeno todos aqueles que verem esse vídeo em velocidade 2. Não me acelerar, vou falar tão rápido, mas agora eu vou ficar me acelerando aí, beleza? Tenho dito. Bom, depois de começar nesse clima harmonioso, nessa energia lá pra cima, seguinte, tu vai começar Vargas. Vamos fazer dois vídeos, porque você sabe que a chance de cair é sempre grande. Não é chance, cairá, certo? Então, sem delongas, vamos nessa, deixa eu ver se minha caneta tá funcionando aqui. Beleza, tudo em cima. Vamos lá, olha só, direto e reto, hein? Tá aqui. O texto depende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da república no Brasil teve na Revolução de 30, um de seus momentos mais importantes, né? A lógica de construir lembrança ou construir esquecimento. O próprio nome Revolução de 30 tem a ver com isso, né? Nenhum golpista chama o que fez de golpe. Getúlio Vargas, que era golpista de plantão, né? Participou de várias, várias, e sofreu também. Chamava o que fez de revolução. Isso já é uma construção de memória, uma construção de lembrança, no caso. Os defensores da Revolução de 30 procuravam construir uma visão negativa para os eventos de 1889, se referindo ao golpe que proclamou a república, porque esta era uma maneira de. Então, construiu uma visão negativa sobre isso aqui, era uma maneira de. É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da república no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado, fez comentário sobre isso aqui, nas questões de república oligárquica, lembra? Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 1930, que não descuidaram da forma republicana, mas reaçaram a explodão social, militarismo e estrangeirismo da forma implantada em 1889. Isso porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930, que o Eduardo Vargas tem inventado o Brasil, se esforçou para isso, do ponto de vista, né, de criar um nacionalismo, os elementos, lembra? Destacar o samba, descriminalizar a capoeira, projetar a feijoada, esses elementos que hoje a gente considera que fazem parte do que é o Brasil, né, vários deles foram projetados, reforçados, martelados durante a Era Vargas, um Brasil brasileiro. Bom, era uma maneira de fazer o quê, né? Desqualificar a, o golpe que proclamou a república, era uma maneira de quê? Valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas. Tá falando vitoriosas, tá falando da vitória do golpe, né, da Revolução de 30. E, tudo bem, não começa uma ditadura, mas você sabe que o período, os 15 anos da Era Vargas, são marcados por autoritarismo e tem uma ditadura que é a do Estado Novo a partir de 37. Então, não dá pra marcar políticas democráticas, elemento liberal, o liberalismo tem crise, né, crise do sistema liberal da década de 20, então tá fora. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia, resgatar figuras ligadas à monarquia, nada a ver, né? Criticar a política educacional, aqui é aquele destrator restritivo, não é só o elemento educacional, algo mais abrangente. Legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder, é isso, né? Legitimação, grande chance de ser essa. Destacar a ampla participação popular obtida no processo da proclamação, aqui ele cobrou o significado de bestializado, lembra? Passivo, tudo bem? Todo mundo lembra disso. Então, da ampla participação popular, não. Teve mais participação popular nas guerras de independência, e vira e mexe tem questão sobre isso, né, ou pelo menos tem começado a aparecer mais, do que no golpe que proclamou a república. Essa palavra aqui, legitimação, vira e mexe, aparece em questões do Vargas. Legitimar o próprio Vargas, legitimar o Estado Novo, legitimar o novo, buscar aceitação. No Estado Novo, isso é muito agressivo, através, lógico, na ditadura, né? E principalmente através do DIP, é o principal órgão do Vargas cobrado, caiu no ano passado, a questão tá aqui, inclusive, de que vai fazer. Então, vamos lá. Ah, um outro elemento que aparece muito ligado ali, era Vargas, né? Na imagem da década de 1930, há uma crítica conquista de um direito pelas mulheres relacionadas ao quê, né? Então, tem uma crítica a um determinado direito, esse direito é qual? Ele tá relacionado ao quê? Haverá ainda quem resista à poderosa influência do partido mulherista, né? Ó, fica quietinho, criança, para de chorar, meu filho, vocês estão reclamando demais, né? Ah, revista da semana, tarará, tarará, qual que seria a conquista desse direito na época, na década de 30? Revisão do trabalho doméstico, nada a ver, né? É, carteira assinada para entregadas domésticas, é uma coisa dos nossos tempos, né? É uma coisa após 88, pra falar a verdade, dos anos 2000, é muito recente, então é isso. Liberdade de orientação sexual, também não é o supondo, essa conquista, né? De liberdade sexual, ela vai vir com a segunda geração, a conquista sim, né? Ou pelo menos isso vai ser a principal palco e começa a ser conquistado a partir da segunda onda do feminismo, segunda geração, lá no final da década de 60, Simone de Beauvoir é o grande símbolo, beleza? Garantia de equiparação salarial, isso aqui também é uma pauta da segunda onda, da segunda fase do feminismo. Nessa época aqui, qual era a briga? É voto, né? As sufragistas e trabalhar fora de casa sem precisar de autorização do marido. Essa é uma pauta bem de mulheres brancas de classe média, mulheres negras, sempre trabalhavam no Brasil, inclusive, há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo considerando esse período aqui, a década de 30, elas eram escravizadas, tudo bem? A terceira onda do feminismo, que inclui os elementos raciais, ali na década de 80, 90, vai fazer uma autocrítica sobre essa demanda, né? Da primeira geração do feminismo, de pedir voto e trabalhar fora de casa sem autorização do marido. Então, primeiro eu tenho que conseguir trabalhar, depois eu peço equiparação salarial. Equiparação salarial, liberdade sexual, está na segunda onda, beleza? Não se confundam com as ondas. Onda, onda, olha a onda. Que pala foi essa, né? Tudo bem, momento desnecessário, mas vamos em frente. Então, não é isso. Aprovação do direito a divórcio. Meninas, quando passou a ter direito a divórcio no Brasil? Choquem-se, 1977. Brasil império, oficialmente, o Brasil é católico, chance zero. E aí, essa influência, mesmo com a república e estado lá, ela permanece durante muito tempo. O que se conseguiu ali, né? No início da república, início não, a partir da construção de 1946, foi o direito ao desquite, né? Então, você poderia morar separado e mesmo assim tinha as previsões constitucionais, tentativa de assassinato, as coisas pesadas, assim, ou injúria, ofensa grave, mas era sempre do lado do homem. O homem se sentisse efetivamente injuriado, né? Traição, mas era sempre do lado do homem. O homem, inclusive, poderia agredir a mulher pra lavar a honra, né? Tinha essa possibilidade no código, bizarro, obviamente. Então, você tinha a possibilidade do desquite dentro desses casos, onde poderia se separar, mas você não é considerado divorciado. Ou seja, você não poderia, inclusive, é fazer um novo casamento. O casamento, ele era único e indivisível. Estava na própria Constituição do Vargas de 34, de 37. O que se permitia era a separação dos bens e morar separado. Mas o divórcio legal, ou seja, considerar que você não tem mais vínculo com aquela pessoa pela lei, isso não poderia mais. Isso ainda não podia. E mesmo no casamento civil, beleza? Divórcio mesmo. Separação, agora eu não tenho mais nada a ver com aquela pessoa. Se eu quiser, inclusive, eu posso casar com outra só a partir de 1977, né? Tempo de ditadura, processo de abertura, beleza? Obtenção da participação eleitoral. Voto feminino. Você lembra, né? Do voto no código eleitoral, eleitoral de 1932. Vem junto com justiça eleitoral e voto secreto, beleza? E esses elementos aparecem. Isso aqui tem a ver com C5, né? Cidadania e democracia. Tem aquela coisa, quando são, lembra do raciocínio de quando aparecem minorias representativas na prova? E as três mais cobradas, mulheres, negros e indígenas, ou é a repressão ou é a resistência? Aqui em questão do voto, em geral vai pra resistência, o movimento das mulheres, a participação das mulheres. Se tem voto feminino é porque tá tendo pressão há algum tempo, a coisa já é organizada. Legal. A conquista do Oeste, a criação dessas instituições pelo governo Vargas representava uma estratégia política dele. Então, criação de instituições, uma estratégia pra o quê? O governo Vargas, principalmente durante o Estado Novo, pretendeu construir um Estado capaz de criar uma nova sociedade. Uma dimensão chave desse projeto tinha no seu, no território, o principal foco, né? O conhecimento do espaço, físico mesmo. Não por acaso foram criadas, então, instituições encarregadas de oferecer dados confiáveis para a ação do governo, como o Conselho Nacional de Geografia, o Conselho Nacional de Cartografia, o Conselho Nacional de Estatística e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico e IBGE, este em 38. Ele ia desde 34, foi criado em 37, começou a funcionar mesmo em 38. Já até comentou, né? Não existe ditadura sem controle da informação, né? Na manipulação do conhecimento. Aqui, no caso, de dado estatístico sobre o próprio país, que até fala que o Vargas foi o primeiro governante do Brasil a efetivamente conhecer o país, não só de visita, de viagem, mas de dados, de coleta de informação e de manipulação, obviamente. Então, era uma estratégia do quê? Levantar informações para a preservação da passagem dos sertões, extrator restritivo, né? Muito mais amplo do que isso. Controlar o crescimento exponencial da população brasileira. Ainda não havia, né? Vamos dizer assim, uma certa explosão demográfica. Vai vir, inclusive, depois com o processo de urbanização que vai se iniciar a partir da Aravás e que foi rápido, quem lembra disso? O Brasil se urbanizou rapidamente. Isso pode ser questão do Enem e também item da UNB. Obter conhecimento científico das diversidades regionais. Tem sentido, né? Conter o fluxo migratório do campo para a cidade. Não, esse fluxo vai acontecer, o Brasil se urbanizando, se industrializando, se modernizando. Propor a criação de novas unidades da federação. Não era esse o propósito. Você vê que aqui cobrou um item mais neutro e não a parte, né, de manipulação dos dados, para lá. Quando se cobra órgãos no Vargas, vai isso, né? Ou pode ser o objetivo oficial ou então o uso político que se fez daquilo. Tudo bem, é uma estratégia política, mas ele ficou na coisa mais oficial. Ou vai para um lado ou vai para o outro. Aí, na questão do DIP que caiu na última prova, foi mais para o uso político no sentido de ir por trás do discurso oficial, né? Acho que vocês lembram da questão, mas vamos fazer aqui, ó. Com base nos trechos do decreto, a finalidade do órgão criado permitiu ao governo promover o que, né? Então, permitiu ao governo promover o que? Está lá, decreto, falei ali de 1937, fica criado o departamento de imprensa e propaganda diretamente subordinado ao presidente da república. Isso aqui já dá a tônica, né? Quem é que está no controle ali direto. O DIP tem que, enfim, coordenar e incentivar as relações da imprensa com os poderes públicos no sentido de maior aproximação da mesma com os fatos que se ligam aos interesses nacionais. Quem vai dizer, obviamente, é o Vargas, que estamos dentro da ditadura. Então, está subtendido ali, né? Autorizar mensalmente, você vê, autorizar censura, a prática é isso, a devolução dos depósitos efetuados pelas empresas analíticas para importação de papel para imprensa, uma vez demonstrada seu juízo, aí eu tenho que demonstrar, mas é o executivo, o presidente, o ditador que vai autorizar ou não. Então, está ali no controle, censura. E a utilidade pública dos jornais ou periódicos, por elas administradas ou dirigidas. Bom, isso faz com que o governo possa promover o quê? Diversidade. Nada, nada que lembre essa palavra pode ser marcada nesse contexto. Mercantilização da cultura popular. O foco não é cultura popular, você não está falando da comercialização dela. Controle das organizações sindicais. Controle, beleza, mas o ponto aqui não é o sindicato. Cerceamento da liberdade de expressão, você vê controle, cerceamento, são alternativas que começam bem, só que aqui tem a ver com a liberdade de expressão, né? Imprensa, jornais, a forma de você se exprimir, tem mais sentido. Privatização dos meios de comunicação. Tem empresas privadas, mas você vê que está tendo controle público, então não é um ponto de privatização. Privatização é uma palavra que se liga ao neoliberalismo. Começa ali na década de 70, vai se estabelecer mesmo na virada de 80 para 90 no Brasil, né? O marco inicial é o colo, se aprofunda que foi na limite e mesmo nos governos Lula e Dilma, você tem adoção de políticas que são consideradas neoliberais, beleza? Não rompem completamente com elas. Essa aqui, letra D de dado. Certo. Pra finalizar esse primeiro bloco. Força nacionalizadora do Estado Novo, o tempo do Novo Getúlio, a adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidencia o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. A conquista da cidadania está lá na C5, cidadania e democracia. Mesmo em tempos de retratório, você tem luta. E ele está destacando, né? Lutas sociais, mas certas lideranças. E foi a noção de trabalhismo, né? Que a gente colocou. Tá lá o Vargas, goidinho aqui, ó. Trabalhadores de um lado, capital do outro. O líder trabalhista, ele faz justamente um meio termo entre esses dois elementos, pra numa época de crise, evitar, usando aqui a expressão marxista clássica, né? Evitar a luta de classe. Mas o que que a gente, o que a classe trabalhadora? Ela pressiona, o líder, obviamente, ele fornece, um fornece, não é uma dádiva, não é um presente, fornece porque tá sendo pressionado, e são trabalhadores urbanos, porque trabalhadores urbanos se organizavam. Lembra que nessa época, os trabalhadores rurais ainda não. Organização de trabalhador rural, ligas camponesas, governo JK, tudo bem? E aquela coisa de você não se organiza, não pressiona, você não ganha. Então tem que ter pressão. Só que qual é o verbo ligado ao Vargas aqui? Cooptar. Cooptação. O Vargas, na medida que ele fornece, ele estabelece o controle, ele abraça. Agora, eu só, vou dizer assim, eu só aceito o controle do Vargas porque ele forneceu. Tem uma dialética aí, fica ligado com o. De março de 1931 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 novas leis de proteção social e regulamentação do trabalho em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Vamos lá, de maneira crítica, não dá pra chamar de dádiva. Tem luta, tem pressão. Você vê que o enunciado corrige o texto. Beleza? O examinador tá te chamando atenção pra isso. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar, obviamente, é um texto promocional do Estado Novo, é um texto oficial do Estado Novo, ele tá se promovendo. Bom, desse processo resultou o quê? Só que olha o que o examinador tá chamando atenção. Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu o operariado autonomia. De fato, foi criado isso aqui, em 1930, né? Mas não dá pra falar autonomia para o exercício das atividades. O Vargas, principalmente no Estado Novo, ó, DIP, ó a propaganda do Estado Novo. Controle, controle, cooptação. Legislação previdenciária que proibiu migrantes para ocuparem cargos de direção nos sindicatos. Você vê, previdência, trata lá de aposentadoria, né? Isso não tem a ver com quem pode ou não exercer o cargo no sindicato, não tem nada a ver com isso. E previdência mesmo, do gente que a gente conhece depois, né? Criação da justiça do trabalho aconteceu para coerir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. Tem sentido. Legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Também tem sentido. Decretação da consolidação das leis do trabalho que impediu o controle, não, impediu o controle estatal, não. Garantiu o controle estatal. Das duas, qual que está mais dentro do texto e do comando, né? Justiça do trabalho, com ênfase aqui, né? No controle do Estado, ou a legislação trabalhista, dando ênfase, né? Na reivindicação dos operários, nas lutas sociais, né? Para onde está mais? Você vê, está falando ali da criação de novas leis, então está mais para a letra D do que para a letra C, embora C pudesse ser resposta, mais para uma outra termina. Beleza, galera? Ficou claro o que foi dito? Tranquilo? Legal. Então, primeira leva de questões sobre a era Vargas. Certo vocês? É isto, valeu. Abraço. Abraço. Abraço.